Merinho, nós estamos juntos aqui de uma APA, né? A APA do Pau Brasil. Isso. Com você que criou, qual é a tua relação com essas APA? Olha só, todas as redes ambientais em Buda foram criadas durante o nosso período, durante o nosso governo. Queremos ampliar isso, queremos proteger cada vez mais a questão ambiental. O meio ambiente é um patrimônio que Deus nos deu. Deus nos deu praias maravilhosas, mata maravilhosa, o costão maravilhoso. E nós temos que preservar isso cada vez mais. Temos que buscar a preservação disso cada vez mais. Temos que proteger búzios, né? Porque o turismo de qualidade se faz com o quê? Com praias limpas, com mata bacana, com a preservação ambiental. E é isso que a gente vai fazer sempre. É isso que a gente vai buscar sempre. Esse é o nosso compromisso com a nossa cidade. Obrigado, Dom.